O que é isso? A gente não é ideia de patina, é tá, meu. Tipo, ganha, se eu acima, não? Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu, yuppie. Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também. Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Ai, Tim, vara, 100%, a WM, nenhuma vara. Não, mentira, a Nébula vara 100% também, a Nébula. Mas só no peito. Igual a Sheetec. Igual a Sheetec normal, quis dizer. WM Nébula vara 100%. Mas eu tô... Depende da arma, tá ligado? Tinha skin que varava, não tem mais, mas o Matheus perseguiu. O cara vai abrir aqui ou no trem, cara? Eu não sei o que vai querer abrir em baixo, se eu usar. Mano, como é assim, velho? O que você tirou no pé? Pelo amor de Deus, velho. O Blacklist venceu. Ah, se o cara estiver atrás da porta aqui... Como é que eu já vejo o Beats, Clipton? Certeza que foi você. Oh, mano. Hoje é dia de clutch, hein? Pelo amor de Deus, filho. Nossa... A missão falhou, global resgatório Eu ia mirar ali velho Peguei aquela barra de Red Dragon Até que pariu velho Gastou cupom Fiz muita merda tá Meu Deus do céu O mouse trolou O mouse ta trolando cara Mas como é que esses caras morrem toda hora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora que eu vi que eu to jogando contra alguém Da hippie Juro pra vocês mano Agora que eu vi Tô achando que é o felipinho Caraca não vai Eu to achando que é o felipinho Viuro Ta conta ai Caraca 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 Fire in the hole! Double Q! Vencemos! Fire in the hole! Máscara! Smoking grenade! Legal, mano! E matei ainda! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Passou 2 horas na p***! Vencemos! O Global Risk venceu! Afunda, mano loucão! Afunda! Aí, seu p***! Live todo dia! Twitch TV barrapãozinho 9! Esquece! Estourado! Tanto faz, tanto fez! Tanto faz, tanto fez! Agora, se for amador, sei lá mano! Só se o time for bom, os caras, tipo, ganhar acesso mesmo! Tanto faz! 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 Eu vou atirar Ai cara, arrancou um de vida do cara Agora vai ser A de novo? O cara que ta dentro do B, o meu time ta no B E esse cara que ta dentro do B, que porra é essa? Mano, ta ganhando a tua mãe porra Mas pro caralho, moleque maluco Mano, o cara comeu meio aqui Mano, esse cara comeu meio aqui Pensou que nem você é, Bitanker 4 rounds ele pensa igual eu Esse desgraçado Impossível, cara Eu esqueço que aqui eu não posso chocar velho Oh, filhado de gay Tem mais um gay ali Todo mundo é patinante Mano, o outro time está numa confiança Rapaz Peri um pouquinho Só um pouquinho de verdade Meu Deus, o cara do meu time vai ficar no B mesmo Meu Deus, o cara está pensando igual eu Ah, você não vai subir Sucesso! O Black Sucesso! 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 Eu am soube Sucesso! Sucesso! Parece treinTime! A missão foi um sucesso! A missão foi um sucesso! Se você tem zp tá entre barret e shitek, vai no shitek Shitek é bom em qualquer ocasião Se a única vip da conta for shitek, você ta feito! Se a única vip foi shitek, só a panzinha, só o bronze, que era o mito, eu boto, só jogando shitek De rifle esse barque O cara apalou base nossa Caralho, ta baixo massa mesmo Caralho, ta baixo massa mesmo E aí 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 O idiota vai subir a torre, acho que sou burro Tomando rabo cara, olha o recolho disso E aí E aí E aí E aí E aí E aí